As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando cheguei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu. É minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem ordens quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no Reno. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio para ter passado. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz três semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no Reno. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou? Estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela está grávida. Oh! Ei! Isso é importante. Tá bem. O Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas. Vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir. Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Estou indo. A Herdingen é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na Primeira Guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque animal. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Avançamos em cinco minutos. Ei, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Ele está vigiando o vale. Ele está fazendo viagem, né? Você é um brincalhão, engraçadinho mesmo. Aguenta aí. Vai dar tudo certo. Droga. Cadê o médico? Você aí? Tem algo pra dor pra ele? Sim. A gente vai dar tudo o que tem aqui. Não acredito que a gente perdeu o grupo. Não podemos mais cuidar. Não dá sorrimento. Estamos ficando sem nada. Só trazer. Bom dia, soldado. Bom dia. Bom dia. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como está a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte, Law. Valeu. Primeiro, pelotão. Pelotão, estamos indo. Estamos indo. Reunião comigo. Vamos. Você está brincando? Brincade. Primeiro, pelotão. Comigo. Certo, nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é nos juntar um segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dor no dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o reino. Por isso precisamos destruir aquelas armas e manter eles vivos. Atenção à retaguarda. Vocês estão na fábrica de morte. Jesus, o frio faz aquela ferida. Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo o inverno... Eu pareço com a sua avó? Já que você mencionou. Vá beijar meu rabo. Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo! Mark! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando. A próxima pode ser a qualquer hora. Certo, primeiro pelotão. Vamos ajudar os rapazes. Avançam! Retomem a linha de frente. Montem defesas no perímetro. Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras. Barclay, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armei elas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 490. Lançando granada! Vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reação. Vamos para a fonte. Perna segurada. A jogar por essas crateras não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade, soldado. Está vendo o dente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Chucrute surgindo pela névoa. Voltem para a cobertura. Posições defensivas, defendam. Posições de ataque. Prepare-se para atacar. Estão vindo. Prepare-se para atacar. Vamos! 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 Reparem! O inimigo está escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Fogo! Tropas SS! Recuado para a posição! Cabeça de ponto! Recuando! Daniel! Tenho munição! Avançar! Você vai ficar bem! Estão chegando para o sudoeste! Se levam em uma cobertura! Peguei ele! De rachar um pouco! Peléguos! Peléguos! Alemão se mexeu! Peléguos! Droga! Sem bala! Recarregando! Alvo a 100, senhoras! Aguente firme! Discretos! Não se amontoem! Me levam para cá! Aguente firme, amigo! Indivíduos saindo da cobertura! Daniel! Se debute! Socorro! Trocante! Tem ele! Aparecou! Movimentação inimiga! Inimiga! Vamos! Vamos seguirem firmes! Tem munição! Recarregando! Brindados! Panzer a caminho! Panzer! Verifiquem se tem ali nas granadas, o que puderem achar! Sim, senhor! Os nossos granados! Forrem de mim! Acertei ele! É no meio da cara! Arrem a sentida! Vem arrebento! Agora é quatro horas! Carro na policial! Arredou o obstáculo! Pode viver! Aquele está saindo da cobertura! Desprez! Não se amontoem! Vem arrebento! Joga! Arremessando a granada! Jogando a granada! Achei um lança-brinçãs alemão! Bom, agora acerta o Panzer! Boa Daniel! Quase disparos naquela coisa! Bom trabalho Daniel! Sacostas destruídas! Contato, às 12 horas! Panzer eliminado! Eles estão recuando! Eles estão recuando! Bom trabalho Daniel! Primeiro pelotão, reunião! Daniel, vamos aqui! Reúnam-se! Pega a sua posição! Todos comigo! Vamos indo! Reunião comigo! Reunão-se! Reunão-se! Vamos indo! Reunião comigo! Reunão-se! Vamos nos dividir em duas equipes! Pearson, você vai pelo norte depois da ponte para chegar na colina! Eu sigo o rio com um pelotão para proteger seu avanço! O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493! Vamos! Nos vemos logo. É, tome cuidado lá fora. É, vocês também. Daniels, tenho... Espero que nos separar seja uma boa ideia. Se deixarmos os chucrutes atravessarem o rio, vão colocar a missão em perigo. Por isso, defendemos o flanco do Pearson. Quanto para o reagrupamento, senhor? Falta pouco para chegar na base da colina 493. Só precisamos seguir o rio. Para baixo! Temos que destruir eles, mas temos menos poder de fogo. Vamos observar o flanco deles. Não deixe eles se verem. Daniels, fique abaixado. Vem! 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 Aplausos Atenção! Cláudia! Siga na altura! Sem munição! Atenção! 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 Não! Está morto! Estou roubando! Estou roubando! Vamos pra dentro! Vem demorar! Voltamos eles! Vem! Atirem nele! Estão tentando mudar de posição! Avançar! Discretos! Não se avançoe! Alfa! Às doze horas! Daniel! Tenho munição! Ele está morto! Vem em frente! Foi eliminado! Ação inimiga adiante! Eu tenho granadas e fumaça! Esquerda! Merda, armadilha! Vamos, avistados! Vamos! Artilharia! Armadilha! Avanço! Esquerda! 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 Levanta, Red. Eu te conheço melhor do que ninguém e sei que ainda pode lutar. Você não pode desistir. Agora e jamais. Paul? Os alemães podem aparecer. Então me mostra do que você é capaz e levanta daí. Estou com medo. Não consigo. Tem que tentar, Red. A Razor precisa de você e seu filho também. Levanta. Eu vou. Claro que vai. Você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho. Paul? Paul? A gente se vê em casa, irmãozinho. Briggs. Deus. Vamos lá.